Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador vai acompanhando imagens de Raul Maksunyama se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. A informação é que há um veículo pegando fogo no interior de uma garagem. É isso mesmo, Raul Maksunyama? Sim, Marconi. Estamos no bairro do Rui Sanglar, faz parte do distrito de Conselheiro, e a situação está confirmada e muita fumaça saindo de uma residência e existe um veículo dentro de uma garagem em chamas. Marconi, situação preocupante, envolve cerca de quatro residências e também as residências próximas a essa garagem. Existe também a informação que existem pessoas próximas ao local do incêndio que não conseguem sair e por isso as equipes do Corpo de Bombeiros buscam aí debelar esse incêndio que envolve um veículo Corolla de cor preta. Proprietário e sua esposa estão bastante nervosa, Marconi, e as pessoas acompanham aí o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Situação realmente preocupante que envolve imóveis e também esse veículo, que infelizmente tudo indica que vai ser perda total. Marconi? Informações do nosso motolique confirmadas. Um veículo em chamas no interior de uma garagem. A preocupação do Corpo de Bombeiros em debelar esse incêndio, utilizam equipamentos de última geração. Também há necessidade de utilizar cilindros de oxigênio a fim de que possa se aproximar e debelar o incêndio sem causar prejuízos à saúde desses profissionais. Mas é um fato raro um veículo pegar fogo no interior de uma garagem. Você sabe, Raul Maxima, se foi algum ato de vandalismo ou não? Rony, existe sim essa possibilidade, né? Eu ouvi os proprietários dizerem que o veículo já estava há cerca de três dias parado na garagem. E dentro desse veículo existia também material de confecção, Marconi, de fácil combustão. Então existe aí uma preocupação, agora vai ser necessária uma perícia, né? Envolvendo os nossos policiais. Mas existe sim essa possibilidade de ter sido um incêndio criminoso. Porque eu lembro, numa época, nós realizamos diversas matérias que indivíduos estavam atacando veículos em garagem, jogando objetos, tentando atear fogo em veículos em garagem. Ou seja, um ato de vandalismo, um ato criminoso. Mas a polícia deu em cima, muita investigação e a situação se cessou. Raul Maxima, informações finais. A afirmativa, Marconi, existia também a possibilidade de esse veículo ser movido a gás, mas não é. Foi confirmado pelos profissionais do Corpo de Bombeiros. E agora cabe aos nossos policiais solucionar essa situação envolvendo esse incêndio. O fato positivo é que não há vítimas, né? Apenas perdas materiais. Quem puder ajudar, 252-345-90, 252-345-90. É o Disque Denúncia, você não precisa se identificar. Nosso telefone, 252-290-58. Nosso WhatsApp é o 999-090-701. E o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova TV.